Solta o best beat, porque essa aqui já é hit, solta o best beat, nois é o terror da city, solta o best beat, o plano ainda é ficar rich, chop e o branco em outro feat, é o de feat tipo dinamite, solta o best beat, porque que é isso? Apresentando você, só tá moscando, tá ligado por isso na roda, eu vou jogar já te matando, tá ligado que eu te digo, aqui não procedeu, agora mano eu cheguei só pra matar você, o evento é lindo, tô fazendo RAP, e tá aqui meu mano, cê não fez o que merecer, o orgulho é sério, chego pesado, né, cê tá mano, moscando, cê tá moscando, e eu tô mando vizendo, tá ligado meu chapa, tô de pato, tô te amassando, e pra isso não tô me sentando, pois faço sereno, Ei, sem querer te merecer, eu não fiz pra merecer, eu sou a caixa baixa, quem é você? Não sei se você sabe, e essa é a glória, o que se tem de folha, eu tô de dobro de história, pode ficar tranquilo, e esse é o molejo, deve-se que ouvir que o peixe tava no seu terejo, você mudou mentirado, e eu tô além, você perdeu outro, e hoje vai perder também, esse negócio tem, então pega a fita, você é tão freguês, como eu tenho a padaria, pode ficar tranquilo, eu invisto, Se tem questão de ter freguês, só com ela já tô rico E aí, pra acalmar os nervos, quem gostou dessa batalha, bate palma rapaziada, na moral, por foda de verdade, Vamos calmo, por ordem de rimas, Vitinho, quem gostou das rimas do Stey faz muito barulho, quem gostou das rimas do Caixa Baixa faz muito barulho, Jurado, jurados, se preparem, um, dois, três e... Caixa Baixa, primeiro round, todo dia, vai! Vota! Todo dia, vai! Vota! Ai, ai, ai Ei, vem comigo, família Ei, ei, ei Ei, vocês vão nessa cultura igual eu, nessa cultura que tá hipê Hipê, hipê, hipê Vocês vão nessa cultura igual eu, nessa cultura que tá hipê Hipê, hipê, hipê É, é isso mesmo, você tá ligado que eu chego agora e tô a assassinar Porque eu não sei se você sabe a quem me ensina o S.O.K Porque tem tudo eu me represento, é isso mesmo, é verdade, é pura Você tá rimando, esfumando, você não tá representando a cultura Ô, 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 quinta, roda, se isso comoda, é porque você mata Sinceramente, perda no bagulho, é louco, não é chegar alguém que afoga Tanto é suar, que esse é o stay, olha só a rima que é rara Tá com os fio na sobrancelha, com o Michael Hatch, o risco na cara Tá, sensividade, força não fiela, é sensação e meio atômica Sempre a minha pimenta, gente, cadâmica, tomo atômica K Diz Diz Ó, 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 ó Tá ligado, mano, tia, eu já tava na podia ir pra bote Matando no argumento, meu mano, então vem eu cá, bom atômica Obrigado, desarmamento, tá ligado, mano? Tô metendo que agora, vim perguntando quem sou eu, eu te digo Tá ligado, tia, o que tá acreditando, querido, e do jazz, e agora é um pedido Tá ligado, que você me manda aqui na levada Tá ligado, que o mundo se morre Você vai desaparecer porque o mundo é fumaça Tá ligado, que você me manda Que você nem nada, por isso não tapa Que a rima é chaca Tá ligado, que eu me derrotado Hoje eu me subo pra casa Cachabaça não é nada, mano Tá ligado que eu tô te matando E o seu pesco, meu pai, coitado E o seu sangue vai tá escorrendo Me gerrado Muito barulho desse segundo round, família Terceiro! 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 Você é você, você Geral, 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 geral Tá vovô na votação tradicional Que vocês estão um pouco desanimados Quem começou dessa vez foi o Cachabaça Chama a rima Por ordem de rimas, rapaziada Faz muito barulho quem gostou das rimas do Cachabaça Faz muito barulho quem gostou das rimas do Cachabaça Jurados, três, dois, um Um pra cada, votou pra vocês, certo? Se vocês quiserem terceiro round, grita todo mundo Terceiro! 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 Gritaram com mais vontade aí no meu gol, certo? Quem quer crescer, o gritar sangue Sangue! Toquei muito caralho Glória em cima Glória em cima Vem, aguentos! Vai um pouquinho pro lado, por favor Obrigado Vai matar, vai morrer Vai morrer, vai matar Vai morrer, vai matar Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Tá ligado, só nos seus tem Chegou agora pra te matar, você sabe tá tudo bem Falei que você vai desaparecer, que nem Fui massa, então hoje me chame já do Solém Eu vou desaparecer nesse opusão Você é dojo roxo, sempre virou balão Não sei se você pega, tá ligado aqui no fim Você é pro balão, vai subir, vai subir Tá ligado, mano, você é escrito Eu vou subir, saindo tanto de vida Eu te invejojo, tá ligado, mano, você é o ouro Eu tô querendo a liberdade por dentro Tem nada de mereço, eu vou ter que te explicar Seu espírito é trago, tu deixa te afetar Não sei se você pega, você se fudou Nada me acerta, que faz o maxo Meu espírito é fraco, homem de todos os lados Tem a marca de cadeado, meu corpo é fechado Tá ligado, mano, eu sou otário A minha alma hoje te fere, cobrindo tanto caralho Fala a boca, você parece a lagartixa, ele é carro Eu sou otário, vim pro Flamicha Tá ligado, é ensinado, isso é verdade É que eu sou quebrado, eu vejo mulher quebra o track Tá ligado, não se liga Que a rima é birra Virizinho agora, não se liga Quem falou que esse é lagartixa, o mundo está arrumando Tô simbio aqui na sua frente, aparece Zinho Ei, 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 ei Vai, tá tranquilo, irmão, cala a boca, isso é rap Eu sou burro Adonci, virei, moço, meu chueque Não sei se você pegou aqui na sessão Pode parar, eu sou burro, mas ele que pega dragão Cês ouviram as rimas, família Foco na votação Quem começou dessa vez foi o Sten Muito barulho pras rimas do Sten? Muito barulho pras rimas do Cachabaixa Jurados no 3 1, 2, 3 e... Vem pra cada, Vitinho Vem pra cada, vamos votar rapidamente aqui na plateia Foco na votação, quem não gritou, grita, certo? Barulho pra rima do Sten? Barulho pra rima do Cachabaixa Cachabaixa, próxima fase Muito barulho pros dois, família Obrigado Muito barulho Obrigado